Se você não conhece o lendário quadrinista Mike Mignola, você provavelmente já ouviu falar no seu personagem mais famoso, o Hellboy. O Mike hoje tem 62 anos e começou a trabalhar como quadrinista para grandes editoras de quadrinhos como a Marvel e a DC lá nos anos 80. Mas foi em 1994 que ele finalmente lançou um quadrinho que tinha realmente a ver com ele. Essas coisas bizarras, esses elementos do oculto que ele também gostava. Além do folclore, que é uma coisa que ele sempre trouxe para o quadrinho do Hellboy. Foi a primeira vez que eu aprendi que tem essas tradições de que fadas às vezes se disfarçam de bebês e que elas odeiam ferro. É muito legal ver essa dimensão folclórica também atravessando o trabalho dele. Para além das demonícias e das outras coisas legais que acontecem, lógico, sempre com uma bela de uma porradaria também acontecendo ali. Além da estética, do estilo, onde ele realmente pôde ir 100% na ideia de fazer aquela coisa que já dava para ver até nos trabalhos da Marvel dele. Esses personagens sempre marcados com muitas sombras em cima deles, cantos das páginas inteiras pintados de preto. E, lógico, esses elementos aí de composição, de disposição, que só ele faz daquele jeitinho. E foi prestando atenção no trabalho dele, vendo que tem alguma coisa tão legal aqui, que eu quis trazer para vocês esse vídeo, dando uma analisada no trabalho dele, com a perspectiva, com a ótica de alguém que é um ilustrador profissional. Então, eu não vou falar da narrativa dos quadrinhos, eu não tenho critério para dizer muito sobre isso. Mas eu quero analisar as imagens estáticas e dissecar elas numa perspectiva, assim, bem nu e cru. E a gente vai dar uma olhadinha no que a gente consegue aprender com isso logo depois da vinheta. Brush Rush Brushers! Sejam todos muito e somente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Gleby Freitas e hoje eu estou aqui, gente, nesse estúdio provisório, porque, finalmente, eu tenho agora aqui um arzinho condicionado. Dá para aguentar um pouco mais esse ambiente do que o anterior. O ano está mudando, né? Eu estou numa casa nova, é a primeira vez que eu estou nesse período do ano aqui nessa casa e eu não sabia que fazia tanto calor dentro daquele quarto. Mas agora a gente está realocado e eu estou aqui trazendo aquela ideia de trazer essa análise do trabalho de outros artistas aqui para o canal. Ao invés de só trazer os meus próprios desenhos, vamos dar uma analisada e ver o que a gente consegue aprender com os mestres do quadrinho. E para começar essa análise do estilo do Mike Mignola, eu decidi primeiro ler algumas entrevistas e entender mais sobre o próprio autor, né? E eu achei uma muito legal em texto, né? No Justapós.com, site muito maneiro, bem legal a entrevista, onde o entrevistador já começa falando assim... Ah, o Alan Moore disse que o seu trabalho... Aí eu já estava assim, nossa, onde é que eu estou, né? Olha os deuses! Olha os deuses, mano! Mas ele disse, ó, o Alan Moore disse que o seu trabalho parece a mistura de Jack Kirby com o expressionismo do cinema alemão. E eu assim, lógico, lógico, sim, o expressionismo do cinema alemão, eu sei tudo sobre ele. Aí eu fui pesquisar, né, gente? O que que acontece? Lá naqueles anos 20, na Alemanha, o povo do cinema estava completamente biruleibe das ideias. Eles fizeram vários filmes com uma estética, assim, né? Um nível de estilização realmente surpreendente para os anos 20. Muita pira, né? Um dos dois filmes mais famosos desse movimento todo aí, né? É o Gabinete do Doutor Caligari e o Nosferatu. Nosferatu eu já conhecia muito mais as cenas, né? Os cenários, gente, as sombras, aquele apelo gótico, tá tudo aqui, né? São coisas que a gente vê bastante no trabalho do Mike e especialmente no quadrinho do Hellboy. Eles estão muito presentes aqui, os personagens sempre encobertos. E engraçado, né, essa simplificação, eu sinto que acontece bastante quando você está tratando do cinema em preto e branco, né? Você tem só tons de cinza para trabalhar. Então, para criar cenas dinâmicas, é muito legal aumentar esses contrastes. Então, você vai ter esses fundos super escuros, os personagens muito mais claros na frente, ou o contrário para conseguir trabalhar e ter esses destaques, né? A cena clássica do Nosferatu, que é só a sombra dele, né? Subindo assim na escada. Usa muito bem essa ideia de um alto contraste para representar as coisas. Então, você vai ter zonas muito claras e muito escuras, muito próximas. Eu acho que isso é uma coisa que traduziu e foi muito para dentro do trabalho do Mike Mignola. Tem duas cenas aqui, gente, do Nosferatu. Eu peguei sem querer uma página do Hellboy, eu olhei assim e falei, não é possível. Olha só como está aparecido, gente. Olha aqui, nessa página, está vendo esse quadro aqui de baixo na direita? Olha só esse frame do Nosferatu. Lógico, né? Não é uma solução visual completamente impossível. É um negócio até comum você fazer dentro do frame que você tem para trabalhar, um outro framezinho, né? Às vezes isso é um portal, é uma janela. Aí é esse arco, né? Mas eu vi assim, nossa, até a presença do personagem, a disposição dele dentro desse arco. Eu falei, nossa, tem uma coisa muito legal aqui acontecendo, né? A outra cena que eu achei é uma cena um pouquinho mais urbana, que tem ali o Hellboy, né? Tem uns prédinhos e tal. E eu olhei essa outra cena do Nosferatu, que tem um cara correndo lá para cima e para baixo, no meio de uma vilazinha, né? De uma cidadezinha. A ideia toda dessa construção arquitetônica torta, esquisita, que também é uma coisa que o Mike Mignola faz, está presente nas referências, porque eu não sei o que se a Alemanha é toda torta, eu não sei qual é o que está acontecendo, né? É muito interessante ver essas semelhanças visuais aqui, logo no início dessa minha pesquisa, sabe? Eu fiquei, puxa, que legal. Eu sinto que eu já estou entendendo um pouquinho melhor. E o trabalho do Jack Kirby, como vocês sabem, tem toda essa carga do herói, do quadrinho, do dinamismo de posições, né? E especialmente essa simplificação, essa geometrização das formas, né? O Jack Kirby sempre com os dedos super quadradões, né? Os pés também. E eu acho que o quadrinho do Herói leva isso aos extremos, né? De fazer os personagens ficarem bem simplificados nesse ponto. Eu acho que tem aí alguma conexão, né? É muito legal ver, né? Como o trabalho do Mike Mignola, desde o começo já começa a trazer essa carga, né? Dá pra ver que são coisas que ele gosta desde muito tempo. Dentro desse texto também, né? Ele comenta que o sucesso de Herói pra ele foi um completo acidente, porque ele estava tentando fazer um projeto que ele gostasse muito de tudo que estava acontecendo, né? Ele fez muito pra ele aquilo. Sem pensar necessariamente no que que vende mais, qual que é o apelo, qual que é o mais interessante, o que que faz sentido. Ele não fez uma pesquisa mercadológica pra fazer esse produto e fazer ele dar certo, né? Ele criou algo que ele gostava muito, que ele queria muito ver no mundo. E eu adorei essa visão também, sabe? Eu acho que ela é muito importante pra gente ter esse espaço, né? Porque ele estava trabalhando profissionalmente com quadrinhos, mas ele queria ter aquele projeto mais autoral, mais próprio, onde ele realmente não tem que prestar contas pra ninguém, né? E fazer algo do jeito que ele quer. Então é muito legal ver essa dimensão aí. Mas vamos ver então, gente, algumas das estratégias visuais que ele está usando pra criar essas cenas tão emblemáticas, né? Esses personagens, principalmente essas artes de capa, de quadrinho, que também é algo que a gente vai comentar aqui. Deixa eu explicar como é que eu fiz isso daqui pra vocês, gente. Eu fui lá no Pinterest, botei Mike Minhola, botei Hellboy, e fui começando a olhar todas as imagens que apareciam, e fui tentando fazer meio que correlações entre as imagens que estavam aparecendo pra mim. Eu queria ver se eu encontrava coisas que eram parecidas. E eu fui juntando tudo isso no Puriref, e fui vendo ali que imagens pareciam com quais, sabe? E comecei a perceber algumas técnicas. Agora são técnicas de composição e de contraste, valores que a gente usa normalmente, mas é tão legal ver ele aplicando as mesmas soluções, né? as mesmas estratégias em imagens diferentes e mudando um pouquinho como elas funcionam, né? Eu acho que essas duas imagens aqui, elas funcionam muito legal nesse sentido que eu tô chamando, né, de escuro atrás, claro, na frente. Olha só que tem uma relação também espacial, que é essa ideia de que os elementos escuros, eles estão mais ao fundo, né? Mas eles estão mais altos na leitura da imagem. Então a primeira coisa que você vê lendo, né, escaneando a página de cima pra baixo, são esses personagens mais escurecidos, e mais embaixo nesse frame, né, no terço ali de baixo, você começa a ter essa outra personagem, né, o que no caso são moças de vestido, né, e você tem ali também, pô, a menininha ali com a mão vermelha, né, os elementos de contraste maior, né, os elementos claros estão bem ali na frente, enquanto esses mais ao fundo ali estão dando aquela sumidinha, né? E é muito legal isso porque, com muita frequência, você pode dizer pra mim, a gente quer que todos os elementos de uma cena tenham o mesmo peso, que todos sejam legais, tenham destaque e tudo mais, mas essa coisa de jogar algo pro fundo, escurecer bastante e trazer um elemento principal, só que dando, né, essa separação de que o elemento mais brilhante da imagem é pequeno, sabe? Então tem um equilíbrio aí, né, de coisas no escuro e atrás grandes e coisas muito brilhantes e definidas na frente pequenas, né? Tem uma outra imagem que eu sinto que quase atende isso, só que ela tem esse elemento da listra diagonal no fundo mais clara, né? Mas eu sinto que ele ainda tem, funciona um pouco disso, né? O personagem principal tá mais claro embaixo na página, enquanto atrás, né, tem essa figura de Cristo que tá mais escurecida, né? A única diferença aqui é que a imagem não tá toda preta no fundo, tem essa listra ali diagonal. E falando em listras diagonais que separam e criam ritmos, né, que rompem essa estabilidade vertical, dá uma olhada em todas essas imagens aqui, ó. Eu chamo de o shape diagonal, claro, do Mike Mignola, e ele acontece normalmente com cores muito vibrantes, né, pra separar, meio que corta aquela escuridão que tem na página, né, e cria uma área de contraste pros personagens terem destaque na frente desse shape, né? Esse daqui a gente tem o Hellboy dando dano ali, né, uma espadada na cara do capeta, muito legal também, tem uma sensação de peso que acontece, né, porque você, sempre quando tem os personagens, é, flutuando no ar, você automaticamente começa a pensar ali na gravidade, né? A gravidade é um elemento que puxa as coisas pra baixo, então a página acaba que tem muita energia, e só de estar numa diagonal é uma energia direcional, né, então ele vai, ah, eu acho tão sensacional, né, isso é uma coisa que eu sempre vivo conversando com o Doug Lira, é, e ele sempre volta isso daí pra mim, né, Gui, olha só como é interessante como essas cenas sempre estão naquele meio, né, nunca é, tipo, o Hellboy dando a espadada na cabeça do capeta, nunca é ele, sei lá, ainda tirando a espada do Coldre, ele tá sempre no meio da ação, e você consegue imaginar o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, né, então é gostoso visualizar esse uso da imaginação, que é, sinceramente, o que o quadrinho requer, né, entre um quadrinho e o outro, o que acontece, né, no meio tempo entre essas duas imagens, né, a gente que completa, e no caso de ilustrações fixas, a gente também tem que fazer esse esforço de ir e voltar, né, essa outra imagem aqui, ó, que a gente tem os tentáculos sendo cortados, né, a gente, piu, né, vê o corte e tá no depois disso, né, mas dá pra imaginar que ele vai golpear novamente, né, que essa situação toda é muito legal acontecendo, e repara de novo nesse shape diagonal, né, que vem de um canto inferior da página e vai pro superior ou o contrário, né, pode ser da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, ele acontece de várias maneiras, tem esse daqui também, que se eu não me engano é The Witcher, pelo menos parece um fanart do The Witcher, e tem muita coisa legal aí, vocês conseguem ver, ó, vários shapes similares, né, que tão acontecendo por aí, e acho que essa é uma estratégia super legal dele, de criar com cores simples, né, e shapes bem sólidos ali, essas imagens que ficam tão impactantes. Acho que é importante lembrar também, né, que o Mike Miola não necessariamente coloriu todas essas imagens, né, no trabalho de quadrinhos, como vocês sabem, tem muito essa segmentação do trabalho, então, às vezes ele vai fazer só o lápis e tinta, né, e a arte final, e a colorização vai ser feita digitalmente por um outro artista depois, mas, assim, ainda assim, que negócio maravilhoso, né. Um outro recurso que ele usa pra criar esse contraste, contraste atrás dos personagens pra dar esse destaque pra eles, eu acho que é a lua. Separei aqui também, ó, dá uma conferida nessas imagens, que são imagens onde a lua é utilizada como essa forma de produzir um contraste interessante, né. Eu acho que só em algumas, por exemplo, essa aqui do Hellboy, que a lua tá bem mais pro lado, ela acaba não servindo tanto pra chamar atenção pro elemento focal, né. Mas nesses outros três exemplos que você tá vendo aqui, né, que tem um lobisomem ali e o cara da lagosta, você consegue reparar que a lua tá sendo usada pra chamar atenção pra aquele primeiro ponto, né, pra ver quais são essas silhuetas e esses contrastes que tão acontecendo ali. E é tão bonito, né, gente, essas formas que vão sumindo nas sombras. Algo que eu não tinha reparado que o Mike Mignola faz, eu não sei se isso é uma característica mais recente do trabalho dele, essa parte de vegetação e de elementos, né, de folhinhas que vão se espalhando e criando um pouquinho mais de textura e complexidade, porque ele trabalha com formas lisas e a pintura muitas das vezes também são cores chapadas, né. Então ele cria essa dimensão de textura e de complexidade muitas vezes através também, né. Ou ele desenha vários crânios ou ele tá fazendo esses vários matinhos e coisinhas assim, né. Tem uma aqui também que tem um coelho espacial, eu realmente não faço a menor ideia do que se trata a maioria dessas imagens, mas eu tô fazendo uma análise só, visual mesmo. E ela é muito legal e tem esse, as bolhas ali, né, os planetas ali em cima dele que também tão funcionando isso, os peixinhos ali, essa ideia da repetição de vários elementos pequenos em cima disso, né. Tem essa do Batman aí também, né, você tá vendo sem a coloração e com a coloração, que coisa bonita, que coisa legal, né. E eu sinto que até o trabalho dele em preto e branco, sem essas outras variações de valores, né, se a gente fosse deixar tudo isso daqui em preto e branco, você pode reparar que a pintura introduz uma nova escala de valores que auxilia nessa estrutura de leitura, né. Você vai ler a imagem um pouco diferente porque o que tá claro, o que tá escuro mudou. Mas ver o trabalho dele sem nenhuma outra cor é ainda, o contraste fica ainda maior, né. Você tem branco e preto agora e fica muito interessante também, né. Acho que leva ainda mais até aquela referência do expressionismo alemão. Muito interessante. Que coisa doida, gente. Então essa é uma outra estratégia que ele usa bastante, essa ideia da lua, né, essas linhas diagonais. Tem algo aqui também que eu gostei, gente, que eu sinto que é quando o Mike Mignola precisa fazer um rascunho rápido, né. Que o rascunho rápido dele já é um estouro, né. Mas talvez nem tanto assim. Acho que tem até uma certa tendência no trabalho dele de fazer isso. Que é o quê, né, gente? Uma das formas mais clássicas que inspiram as composições é a pirâmide, é o triângulo, né. Que é essa ideia de um elemento central, pequeno, no topo da imagem e esse alargamento dos elementos ali pra baixo. Você vai ver isso no Frank Frazetta, você vai ver isso em pintura, luminismo, né. Tem em todo lugar. Sinceramente, a maioria dos retratos vai saber, né, até a Mona Lisa, ela tá ali com o braço do lado, a cabeça assim, é triângulo, né. Então isso acaba acontecendo bastante. Mas eu sinto que o Mike Mignola faz um negócio que eu dei o nome aqui, né, com a minha autoridade. De pilha de elementos. Parece que ele pega, assim, o Hellboy, aí ele coloca ele em cima de uma estátua, aí ele coloca ele em cima do negócio e em cima de outra coisa. Olha só todas essas imagens aqui, né. Tem um Batman em cima de uma chaminé, tem vários desenhos do Hellboy aqui feitos em preto e branco também, né, nessa coisa, parece um sketchbook e tudo mais. E repara como tem esse empilhamento de elementos, né. Você consegue ver os personagens, né, o personagem e outro um monte de coisinhas curiosas e, né, coisas com texturas e detalhinhos. Eu acho muito, muito dinâmico isso, muito legal. Eu fiquei curioso também, ó. Essa primeira imagem que tem o Hellboy, tem uma fumacinha do cigarro dele, do charuto dele e essa fumaça ajuda a fazer aquele shape de contraste, né, de pintar muito mais claro e dar um toque ainda mais forte pra cabeça, né, pro contraste do rosto do Hellboy que tá em sombra, né, então fica a sombra preta com a fumaça branca logo do lado da cara dele. Sobre aquela ideia do qual momento da ação ele decide desenhar essa cena aqui que ele tá preso numa pilastra ali de madeira e aí tem um chimpanzé nas costas dele surrando um sino. Parece uma imagem comemorativa de 25 anos, né, pelo que tá escrito ali em cima. E aí você entende, né, que o macaco ali já deu algumas porradas no sino, o sino tá velho, tá saindo aquelas casquinhas do sino e isso acordou os morcegos que já estão voando pra longe, né, então você tem toda essa dimensão de movimento de coisas acontecendo enquanto o Hellboy tá parado em pé, sabe. Eu acho que isso é muito legal, ele consegue fazer o boneco parado em pé compor uma cena dinâmica. Adoro também que, lembra daquele elemento do shape diagonal mais claro? Ele tá acontecendo ali atrás, né, aquela fumacinha, mas o shape inteiro da composição, né, ele começa lá no canto direito e termina no canto esquerdo. Acho que aquela lua ali, né, tem também um círculo redondo bem ali atrás. Eu sinto que ele tá ali também pra ajudar a compor essa ideia de, opa, olha aqui no canto esquerdo, né, e começar lá na parte mais escura, lá em cima, a parte mais clara aqui embaixo, a silhueta do macaco, o jeito que o bracinho dele tá no meio do caminho, não tá batendo no sino, nem tá, tipo, sei lá, aqui nas costas, você consegue visualizar. É um negócio muito incrível, gente, assim, e eu acho que vale a pena cada imagem dessa, vale a pena uma dissecação muito mais profunda, né. Fica aqui a minha sugestão pra vocês também, né, de olharem pra cada um desses trabalhos, ver o que que tá acontecendo aqui, né. Muitas vezes um trabalho de cópia, de reprodução, no sentido desse, de análise, é maravilhoso nesse ponto, né, de você tentar entender, caramba, olha só, ele fez esses shapes, ele tá colocando aqui esses elementos, porque você vai ter que começar a quebrar essa imagem e repensar ela, né. Quando você faz um estudo de observação, de cópia, de reprodução, com essas intenções, meu amigo, vale muito a pena, certo? Tem aqui também, gente, um outro recurso que eu acho que... Tem algumas imagens aqui que eu sinto que até tô forçando um pouco a barra, pelo menos uma delas eu acho que eu tô forçando um pouco a barra. Eu percebi que é o quê, né? Ele tá criando uma série de guias, de grids, que tão vindo radialmente, tão, né, surgindo assim, de um ponto no terço inferior da página, né. Não necessariamente tá vindo debaixo da página, ele tá, tipo, né, se você for dividindo os terços verticalmente, você vai ver que no terço de baixo ele começa a puxar essas linhas radiais, né, olha só, tem o Hellboy ali e tem toda uma explosão de fumaça atrás dele, né, e essas linhas você pode ver que elas todas vão se acumular ali mais ou menos nos pezinhos dele ali, né, tem essa outra imagem aqui também, todas essas imagens que vocês estão vendo aí na tela agora, todas elas têm algumas menos, outras mais, mas tem essa coalizão, essas linhas que vão se juntando no ponto bem ali desse terço ali de baixo, né, são páginas, são capas de quadrinho, tem esse daqui porque tem uma moça com vestido, né, eu acho que é o que eu mais tô apelando, assim, né, porque eu consegui ver algum sentido na maioria desses elementos, inclusive da parte do vestido dela, né, do triângulo que sobe, eu acho que é radial, né, eu vejo uma coisa radial, só que é um pouco mais alta do que os outros, né, e gente, tem essa página aqui de uma história do Wolverine que ele desenhou um tempo atrás e olha só, é um dinossauro gritando, o Wolverine pulando e todas essas árvores que estão sendo quebradas, estão sendo afastadas pelo corpo do Tiranossauro ali, elas também estão puxando essas linhas radiais ali de baixo, né, então a imagem fica super dinâmica lá, afunila super rápido, né, e isso traz um dinamismo, traz uma sensação de ação, né, eu acho que é o elemento Jack Kirby que a gente fica vendo aqui nesses trabalhos dele, né, e galera, pra concluir, eu gostei tanto de fazer um videozinho assim comentando sobre trabalhos pra vocês, pra concluir, olha essas pinturas aqui que ele fez do Pinóquio e uma do Hellboy também, que ele não tá usando o preto chapado como cor dominante o tempo todo, lógico que você vai ter ali uma tradução de tons mais escuros e mais claros, mas olha como, né, tudo isso que eu falei aqui pra vocês, que são os recursos que ele utiliza, você não precisa aplicar tudo isso dessa maneira, não precisa ser feito desse mesmo jeito pra ficar interessante, mas tem algo pra aprender aqui que eu tenho certeza que dá pra gente incorporar de uma maneira ou de outra, especialmente se você tava querendo trazer esse elemento um pouco mais gráfico pro seu trabalho, porque eu sinto que isso é algo que eu faço com não muita frequência, né, meu trabalho tende a ser mais de reproduzir luz e sombra, não sei o que e tal, e quando você tira todas essas possibilidades, você tem menos coisas pra trabalhar, você tem menos ferramentas de renderização pra transformar uma imagem em algo que tem apelo, que tem interesse, que tem contraste visual, e aí, como é que você faz? Você tem recurso pra fazer isso também, né, com essa economia toda, que é tão bonito, então, com certeza, é um baita desafio, fica aqui as sugestões pra vocês então, gente, o que vocês fariam, vocês conseguem pegar um personagem de vocês, alguma coisa que vocês gostam, e dar uma mic minholada nela, sabe, como é que ele faria? Acho que essa ideia de tentar pensar um pouquinho com a cabeça de outro artista é um recurso interessante pra gente ir dando essa esticada no que é a nossa zona de conforto, sabe, e quem sabe aí tem alguma coisa legal que você pode levar pra frente no seu trabalho. Galera, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido hoje aqui, eu decidi trazer essas referências pra... Gente, vocês curtiram, gostaram dessa ideia de eu pegar uma referência aqui pra vocês, fazer uma pesquisa e trazer alguns comentários em cima disso? Eu me diverti bastante fazendo isso, eu achei que eu ia sofrer mais, eu fiz uma pesquisa de mais ou menos uma hora e meia aí pra encontrar todas essas referências e agora eu tô aqui mais ou menos uns 30 minutos gravando, é um jeito bem tranquilo, bem legal de eu fazer vídeos com uma frequência maneira, nesse período que eu tô trabalhando tanto como freelancer pra desenho, pra ilustração, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer coisas assim se vocês curtirem, né gente? Então se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, deixa uns likes aqui embaixo, comenta aí, dá um oi pro algoritmo, fala, oi algoritmo, como é que você tá? Galera, é isso daí, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana, valeu, falou e tchau, tchau!